As câmeras de segurança instaladas nos pontos comerciais da Avenida Manuel Gonçalves da Luz registraram a festa dos foliões durante o bloco Papada da Mostardinha. O povo se agita na hora da passagem dos trios. Reparem no canto superior da tela que a polícia passa pela via. Mas menos de dois minutos depois, já é possível ver a correria dos foliões. É o momento dos disparos. Naivison Fernando Santana de Oliveira, de 23 anos, foi baleado por uma pessoa que saiu da multidão e efetuou os disparos. A vítima foi levada para a UPA dos Torrões, mas não resistiu. Nem aqui no IML do Recife, nem na própria residência, os familiares quiseram gravar entrevista. Para a polícia, o jovem foi morto por engano. Ele não seria o verdadeiro alvo. O crime teria sido cometido por um traficante da área que foi ao bloco em busca de um desafeto. O rapaz baleado estava no meio dos amigos e acabou se tornando vítima. Quem conhecia o rapaz, que trabalhava numa borracharia e fazia judô, também acredita que ele só morreu por estar no local e na hora errada. Ele era um menino legal, um menino divertido. Tipo, no meu sentimento que eu conhecia ele, ele não tinha maldade com ninguém. Ele era meio trabalhador, gostava de fazer esporte. Ele era um menino que eu acho que tinha muito sonho pela frente e que foi destruído. O DHPP registrou o caso e deu início à investigação. Estas fotos mostram que os tiros disparados atingiram as portas dos estabelecimentos comerciais onde havia muita gente curtindo o bloco. Essa é a segunda morte registrada em prévia de carnaval no Recife, no intervalo de 10 dias. Em Casa Amarela, a confusão generalizada foi logo depois da passagem de um bloco e resultou na morte de o Everton Gomes Cabral da Silva, de 16 anos. Os amigos e parentes disseram que o confronto foi entre grupos rivais da Zona Norte do Recife que marcaram a briga justamente para a hora da festa. O garoto acabou sendo espancado. Quem mora no bairro da Mostardinha está com medo do que pode acontecer nos próximos dias de folia. O pedido é por mais reforço na segurança durante os blocos. A gente está precisando de mais segurança, né? Porque a polícia está muito pouca aqui na Mostardinha. Inclusive, mal começou a brincadeira o carnaval aqui na Mostardinha. Aconteceu o que aconteceu. Se tivesse muito policiamento, não aconteceu o que está acontecendo. Não é isso? Vai começar ainda aí que aconteceu isso aí. Aí para você ver como é que estão as coisas. Eu como cidadão, minha amiga, já não gostava do carnaval. Agora que eu não gosto mesmo. Eu como cidadão.